Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essa tiarinha aqui com flores de crochê e strass. E eu espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Uma agulha de crochê de 1,5 mm, linha raio nil, pérolas, número 10, tesoura, um isqueiro, cola quente e strass. Eu já tenho essa florzinha aí no meu canal, mas eu vou fazer aqui novamente com vocês, eu já tenho ela aí no canal. Ó, vou pegar aqui a minha linha, vou fazer aqui uma laçadinha, ó, fiz a laçadinha, agora vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou puxar aqui, só ficou cinco, né? Puxei um. Venho aqui no primeiro, passo a agulha, faço um ponto baixo. Agora, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, e vou fazer aqui, ó, essa daqui eu vou fazer menor do que essa que eu fiz, que eu fiz essas daqui, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três, depois eu vou cortar essa pontinha daqui. Quatro, cinco. Cinco pontos altos aqui, agora eu faço um ponto baixo. Pronto, fiz a primeira pétala. Fazer novamente aqui, ó, mais cinco pontos, uma correntinha, e eu vou fazer mais cinco pontos altos aqui, ó. Então, um ponto alto, dois, três, quatro, vou aproximar aqui bem a mão, porque a outra que eu fiz, lá no outro canal, teve alguém lá que falou que eu fiz muito longe, então, eu vou aproximar mais. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço um ponto baixo. Eu vou precisar também de feltro, um circulozinho de feltro de três centímetros. Não tô com ele aqui, não, daqui a pouco eu pego, pra vocês verem. Agora, eu vou fazer o último aqui. Fiz o último, a última pétala, faço um ponto baixo aqui, ó, um pontinho baixo, agora, eu vou cortar aqui. Sempre que eu cortar essa linha, tem que pegar o isqueiro e queimar a pontinha, pra não desfiar, é tipo, ó, tá vendo? Queima a pontinha aqui. Agora, eu vou fazer, aqui, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três correntinhas, aí, eu vou vir aqui atrás, mais ou menos no meio da pétala, eu pego aqui e faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três, agora, entre uma pétala e outra aqui, ó, entre essa e essa, eu pego aqui também e faço um ponto baixo. um ponto baixo. Uma, duas, três, eu venho aqui no meio da pétala, mais ou menos, não sei se é exatamente no meio da pétala, mais ou menos, e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, entre uma e outra, eu faço um ponto baixo aqui. Vou fazer assim, ó, até terminar. Fiz o último, a última fileirinha aqui, a correntinha, eu vou vir aqui, ó, bem onde eu comecei, e faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer, nesses espaços aqui, eu vou fazer as pétalas da mesma forma que eu fiz essas aqui, ó, da mesma forma que eu vou fazer aqui. Então, eu venho aqui, ó, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos aqui, ó. Então, um, dois, três, três, cinco pontos altos aqui. Eu venho aqui, ó, aonde eu fiz o ponto, eu faço um ponto baixo. Novamente, faço uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos aqui, ó. Então, um, dois pontos altos, três, quatro, cinco, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, bem aqui, aonde eu fiz o pontinho baixo aqui, ó. fazer o último com vocês aqui. Ó, faço um ponto alto, uma correntinha, uma correntinha, um ponto alto, quatro, três, quatro, cinco pontos altos aqui, aí eu venho aqui, ó, onde eu parei aqui, faço um pontinho baixo aqui. Então, agora eu vou fazer os outros da mesma forma que eu fiz esses três aqui. Fiz a última pétala, eu vou vir aqui, aonde eu comecei, e faço um pontinho baixo aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha. Puxo. Agora eu vou cortar. e venho com o isqueiro aqui, ó, e vou queimar. Pronto, a florzinha já está pronta. Olha, essas daqui eu costurei, então, se vocês quiserem aprender como costurar o strass na flor, eu vou deixar o link do meu outro canal lá, aonde eu fiz isso, que aqui eu vou ensinar pra vocês colando, eu vou colar aqui com a cola quente. Então, eu vou vir com o meu strass. Vou passar aqui, ó. Puxo de cola quente aqui. Ó, vou passando a cola quente aqui. E eu venho com o strass colando aqui, ó. Bem fácil de fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui só fazendo isso aqui. Passa a cola quente, e... cola o strass. Agora, eu vou subir nessa pétala aqui. Eu não fiz em todas as pétalas, eu não passei o strass em todas as pétalas, né? Eu passei só... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Como que eu fiz. Ó, uma, duas, três. Só passei em três. Então, aqui, eu vou passar cola quente aqui. Passa o strass. E venho pra essa próxima pétala aqui. Passar a cola quente aqui. Novamente, eu passo cola quente aqui, ó. Passa a cola. E vou... Subir nessa pétala daqui. Agora, eu só vou cortar aqui o meu strass. Corta aqui, venho com a cola e passo pra colar esse outro aqui. Então, fica assim. A florzinha. Pronto. Já tô aqui com o meu feltro. Aqui tem três centímetros. Aí, eu vou vir aqui na tiara. Mais uma vez aqui. Passo aqui a cola quente. E vou colar aqui. Passo aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó. Passo cola quente aqui. Vou pegar essas que eu costurei e vou vir. Porque elas são maiores e eu quero essas maiores aqui. Aí, é só colar aqui. Cola a florzinha aqui. Fica linda demais, né? Até nesse lado, acho que fica linda. Pego a outra. Vem aqui, ó. Passa a cola quente aqui. Só vou colar aqui e pronto. Passo mais um pouquinho. Passo cola quente aqui. Pego a próxima florzinha. É só colar. Eu vou colar três flores. Deixa eu ver se vai colar a outra aqui. Colar a outra aqui, ó. Pronto. Colei mais uma. Colei só aqui na frente mesmo. Agora, eu vou colar só... É... A pérola aqui. Vou colar aqui e aqui da mesma forma que eu colei essa aqui. Pronto. Colei já as pérolas aqui, ó. Então, a tiara ficou assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.